Oi pessoal, eu sou a Fernanda Guimarães, criadora da CanCan Acessórios e hoje eu vou ensinar a fazer um acessório de carnaval. Aqui na CanCan a gente não utiliza mais cola quente, eu não sei para alguns detalhes, mas como eu sei que muita gente vai ter um pouco mais de dificuldade para costurar, hoje eu vou ensinar a fazer um acessório com cola quente, então olha só o que vocês vão precisar, pistola de cola quente, o bastãozinho, aqui uma tesoura, alicate, os materiais que a gente vai usar para esse primeiro acessório, flores de tamanhos variados, pequena, assim, grande, cores variadas para ficar mais divertido, aqui eu tenho fruta, frutinhas, separei várias, é legal que a gente misture as cores, que aí esse acessório vai ficar bem divertido, uma versão Carmen Miranda moderna. É legal ter um espelhinho de mesa para montar, para você entender qual é a posição das coisas na cabeça, então a gente sempre prova o arco, e aí eu vou começar pelas flores, que elas vêm aqui embaixo, para começar a fazer um movimento, então a gente vê mais ou menos onde que tem que colar, eu passo um pouquinho de cola aqui atrás, cola, segura um pouquinho no arco. Eu sempre provo de novo para ver se está bacana a posição e agora eu vou começar colocando aqui esse abacaxi. É sempre bom segurar um pouquinho, né, para dar aquela liga na cola. Eu vou colocar mais uma florzinha, ó. Agora aqui vem as outras frutinhas, olha. A gente vai encaixando. Eu vou encaixar agora algumas florzinhas mais coloridinhas, para a gente dar uma bossa nesse arco. Para finalizar, eu encaixei essa última florzinha aqui, para dar um toque final. Então, está pronto o nosso acessório. Olha que lindo que ficou, super divertido. Agora a gente vai começar o segundo acessório, que eu vou montar bem colorido, com flores e penas. Aqui eu fiz um montinho de pena, ó. Juntei, tem peninhas coloridas. A gente vai amarrar com uma linha. Aqui o meu penacho pronto. Eu vou cortar as florzinhas. Então, gente, vamos lá, começar. Legal de a gente provar o arco, ver onde está uma posição legal para começar as flores. Vou começar pela verde, bem aqui embaixo. A gente vai encaixando, então, as florzinhas assim, de lado. Tem algumas florzinhas que elas soltam quando a gente corta o cabinho delas. Então, é só ir colocando mais um pouquinho de cola para firmar cada camadinha da flor. A gente deixa elas assim, bem juntinhas. Nesse arco, eu escolhi usar o mesmo tipo de flor em cores diferentes. Eu acho que isso dá um glam a mais da gente usar sempre o mesmo estilo de flor. Mas fica lindo também se você souber combinar o tipo de flor. As penas, elas têm que entrar atrás. Então, aqui, a gente vai encaixar agora com cola aqui atrás do arco. Aqui eu vou cortar uma partezinha que ficou sobrando. E para a gente deixar mais firme, você pode vir com um pedacinho aqui da pétala e colocar para trás. Agora vai ficar bem firme o nosso arco. E agora sim. Ficou lindo, né? Para quem não gosta de fruta, é uma opção legal, super divertida para arrasar aí na folia. Bom carnaval!